E a Jéssica, bem-vinda e parabéns à equipe, Jéssica! Oi, Frei! Bom dia, alegria! Esse bom ânimo aqui pra começar a semana é maravilhoso, viu? Muito obrigada pela presença do Senhor, pela vida do Senhor sempre. Olá, Beth! Olá, irmão! Olha, alegria mesmo a gente ter esse time da esperança. Todos aqui que estão trabalhando com muito carinho, não só pra levar toda essa missão de Aparecida Através da TV, o canal de Nossa Senhora, mas também pra cuidar aqui da casa de Nossa Senhora Aparecida. Ao fundo, você nota, eu estou aqui na Nave Sul, ao fundo, então nós temos o nicho com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E sabemos, claro, nesse tempo de pandemia, esse tempo da Covid-19, não podemos receber aqui os devotos da Mãe Aparecida. Mas eu sei que você acompanha tudo de casa, e aqui nós continuamos cuidando da Casa da Mãe Aparecida, porque quando tudo isso passar, ai, nossa, a gente fica até nessa emoção de falar, né? Eu quero ver os devotos da Mãezinha do Céu aqui, que sejam todos muito bem acolhidos, porque trabalhamos diariamente pra isso. E você, quando faz parte da Família Campanha dos Devotos, é quem mantém essa missão de Aparecida, é quem mantém a Casa de Nossa Senhora. E aqui comigo tem uma pessoa que, eu digo, é o maestro, né? Dessa equipe toda, pra organizar a área da conservação da Casa da Mãe Washington. Um grande amigo, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Bom dia, queridos devotos. Uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa. Conta pra gente, Washington, nesse tempo da pandemia, como andam os trabalhos pra conservação do santuário? Afinal, a partir do momento da construção, o santuário já precisa ser mantido. Perfeito, Jéssica. É um momento, assim, bastante delicado, né? Nós estamos com algumas equipes um pouco reduzidas, mas, assim, a Casa da Mãe é muito grande. E nesse momento, então, nós estamos aqui tomando todos os cuidados de decretos do Governo do Estado, da OMS, né? Então, de manter o distanciamento aqui entre os nossos colaboradores, uso de máscara, toda a parte de EPI, principalmente de higienização, já é uma coisa que a gente adota dentro do Santuário Nacional, mas hoje nós estamos intensificando isso. Porém, o trabalho continua, né? A conservação não pode parar. Então, nós estamos aqui com muita dedicação pra cuidar da Casa da Mãe, deixar tudo perfeito, tudo limpinho, pra que o mais breve possível, como você colocou, que os devotos possam retornar aqui à Casa da Mãe e encontrar esse ambiente acolhedor que a gente sempre proporciona. É verdade. Washington, e as pessoas têm falado muito sobre a questão da falta dos bancos, né? Aqui nós estamos na Nave Sul, os bancos não estão aqui, mas hoje, por um motivo especial, essa grande área está sendo conservada, está sendo, assim, feita aqui toda essa limpeza dessa grande área na Casa da Mãe. Sim, não só aqui, né? Mas em todo o Santuário Nacional. Inclusive, nesse momento que a gente está sem a visitação, nós estamos aproveitando, inclusive, pra fazer toda a parte aérea do Santuário, a cúpula, os vitrais, né? Então, todos os pontos do Santuário, internamente e externamente, porque aí temos uma outra equipe, que é da limpeza externa, que faz toda a parte de limpeza de pátio, de conservação das lixeiras, né? E também a terceira equipe, que é das áreas verdes. Então, toda a parte de jardinagem, paisagismo, está sendo mantida nesse momento, né? A gente fala que esse ambiente não pode ficar abandonado, então, a gente está aí com uma equipe bastante motivada pra enfrentar essa pandemia e ali na frente a gente está junto aqui com os devotos do Nossa Senhora Aparecida. Todos com saudades dos devotos da mãe aqui, não é? Muita saudade, assim, é uma situação que a gente nunca vivenciou, como você colocou, né? A gente se emociona, gente. É difícil mesmo, né? A gente se emociona de ver o Santuário, assim, vazio, né? Mas o coração está cheio de emoção pra preparar a casa e em breve tê-los aqui conosco. Se Deus quiser, muito obrigada, viu? Pela sua vida, pela sua dedicação e por toda a equipe. Equipe maravilhosa de conservação da casa da mãe aparecida. E assim como o Washington, todos estão aqui muito emocionados, todos estamos com muitas saudades dos devotos. Você, devoto da mãe aparecida, faz toda a diferença nessa casa. Mas quando não, fisicamente, você está aqui sempre em nossas orações. Contem sempre conosco. E nós contamos com você também, que é da família Campanha dos Devotos, pra nos ajudar a manter os colaboradores aqui trabalhando, manter esse carinho, não é? Com a casa. Porque quem tem uma casa pra cuidar, sabe? O quanto é difícil, não é? A gente pagar ali as nossas contas, a gente deixar tudo organizado. E, claro que, com ou sem pessoas, tudo isso deve ser mantido. Afinal, este é o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É o orgulho da nossa fé, do povo brasileiro. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Nós vamos conseguir combater esse combate. E sempre aqui em família, a nossa família Campanha dos Devotos, que incansavelmente cuida e tem a marca nessa casa, casa de devoção. Gente, deixo um abraço enorme pra vocês, e desejo que façamos uma semana muito abençoada, viu? É isso mesmo, Jéssica. Assim seja, sem...